Oi, crianças, como é que vocês estão? Todo mundo muito bem, tia Deviane. É isso aí, acho que eu lhe vou pedir umas fotos de vocês desde quando vocês eram bem pequenininhos, né? E hoje a gente vai apresentar um vídeo pra vocês muito legal. Vamos falar também sobre o crescimento de vocês. Na aula anterior a gente viu aí um vídeozinho do mundo, vida muito legal. A gente cresce. Quem assistiu? Quem gostou desse vídeo? Vocês viram que a nossa vida tem muitas fases legais, não é isso? Vocês também acabam contando nisso, olha só. Ao livrar um paradigático de vocês, o terceiro livro de vocês, que conta a história do Mágico de Oz, tá bom? Te Deviane vai apenas apresentar a capa, tá bom? Na próxima aula eu vou contar a história. Por enquanto a mamãe pode contar, tá bom? É um livro muito bacana, muito legal e vocês vão dar uma olhadinha dele, certo? Prontinho, galera. Hoje a gente também vai falar sobre aniversário, quem gosta aqui de aniversário, hein? Olha só o que eu te dei bem e trouxe pra vocês. Um pouco recheado de morango, canudinhos docinhos, muito delicioso. E a pergunta é, quantos anos vocês têm? Tem crianças que ainda tem quatro e tem crianças que já tem cinco. Muito bem, próxima pergunta. Qual é o mês do aniversário de vocês? Qual é aquele mês mágico que vocês vão comemorar? Pronto, eu vou falar do meu, tá bom? Meu aniversário tá bem aqui, ó. Prontete seu dia, é dia 5 de dezembro. Quero te beber com o pré-pão, muito bem. E vocês, não vai tomando em que mês? Em que dia? Aqui eu tenho, ó, os 12 meses do ano. Vamos lá. Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Júlio, Júlio, Agosto. De setembro, outubro, novembro, dezembro. Certo? Esses são os meses do ano. Muito bem. E quando a gente completando, a gente gosta de comemorar de várias formas diferentes. E aí eu tenho outra pergunta pra vocês. Como vocês gostam de comemorar o aniversário de vocês? Com o bolo, com os amigos, viajando lá, passear, uma praia. Como é que vocês costumam comemorar? Fala pra tia, tá bom? Muito bem. A gente também, nas atividades, tá bom, mamães? Vocês vão fazer a trena na casinha de vocês, com o filho de vocês. Como que vai funcionar? Pode ser apenas uma medida na parede, tá bom? Vou ver bem pra cá, ó. Vou medir aqui a minha, certo? Vocês podem fazer isso durante alguns meses. Pega um cantinho lá da casa, da parede. E a gente vai começar a analisar a altura, tá? Deixa eu ver aqui. Não passa mais pra lá. Pronto. Vai fazer isso. O outro mês, você vai passar muito, um pouquinho. Vem bem aqui, certo? Sem ansiedade, sem expectativa, porque cada um cresce de maneira diferente. A gente cresce de galerinha. É muito rapidão, tá bom? Não precisa ter pressa, não. Pois, muito bem. Olha, essas imagens de vida assim. Que coisas lindinhas, né? Estamos falando sobre crescimento. E o que os bebês gostam de comer, pra poder crescer? Vocês sabem? Ou se vocês eram bebês, me diga, agora vocês não são mais, né? Quem gostava muito, muito, muito de comer? Frutinhas, comidinhas aqui, olha que coisa linda. Eu também, um monte de macarrão, sopinha, mingau, né? Pra que vocês gostam de comer. A alimentação da criança é muito importante. E ela começa aqui, olha. No peito da mamãe, certo? Que se chama alimentação. Desde que a gente sai da bafiga da nossa mamãe, é a primeira coisa que a gente vai fazer, olha. Lamar, lamar e lamar. O teu dedo na perna, ele previne contra muitas e muitas doenças, tá bom? Então, a gente chama aí, até o que? Os dois, três anos, dependendo da criança, né? Pois, muito bem. Como você era quando você era bebezinho? Você já viu fotos suas de quando vocês eram bebês? E quando vocês tinham dois anos? E quando vocês tinham três anos? E quando vocês tinham quatro anos? Como é que vocês eram? Pois, muito bem. Senta que eu vou contar uma história aí pra vocês agora, certo? Sentada. Outra coisa que eu vou me engançar. Pronto. Todo mundo sentadinho. Escuta a gente ler o piano, certo? É, uma vez. Uma história que acontece em vários castelos diferentes. Lá moravam muitas rainhas e todas as rainhas tiveram lindos príncipes e princesas. Quer saber como é que está o reino hoje? Olha o que aconteceu cinco anos depois que essas rainhas tiveram seus príncipes e princesas. Vamos ver. Olha que bebezinhos lindos. Eu quero que vocês recorressem, tá bom, crianças? Se vocês quer conhecerem, vocês mandam um oi aí pra Tireviano. Tireviano, eu quero conhecer essa foto aqui. Bate aí uma foto perto do slide. Olha que bebezinho lindo. Vocês estão vendo o que tem com um aninho, né? Um ano, certo? Algumas crianças que tem aqui. Querem que vocês recorressem. Olha só que coisas mais lindas. Passando pra agradecer imensamente as famílias, tá bom? Que estão participando muito, muito, muito dos vídeos. Que coisa linda, assim, vai crescendo, ó. Vocês estão vendo que esses bebezinhos já cresceram pouco, né? Já estão andando sozinhos, comendo sozinhos, escovando os dentes sozinhos, arrumando o quarto, escolhendo a roupa que eles vestem, tá bom? Essas crianças já não são mais bebezinhas, já cresceram pouco, não é isso? Olha que crianças mais lindas vocês estão reconhecendo. Essas fotos, tá bom? São de crianças que começaram lá de bebezinhos até os cinco aninhos de idade. Que coisas mais lindas. Aí já estão com cinco anos, tá bom? Cinco anos. Isso mesmo. Vem dependente, já estudam, vem para o parquinho, fazem aquele mega bolo de aniversário, gostam de festinhas. E é isso aí, criançada. É isso aí mesmo. Vocês gostaram das fotos? A TV me vai mandar para vocês no WhatsApp com o vídeo também, tá bom? Mostrando todas essas fotos. Quero agradecer, tá bom? A atividade de hoje do livro de vocês está aí na página 40 e 41, certo? Vocês vão fazer a atividade de vocês representando quantos anos vocês têm, tá bom? Vocês vão representar em números, vão representar em varíblas, vão representar em colunas, certo? É uma atividade bem legal. Faz a atividade e manda as fotos. Mas manda a foto assim, ó. Manda as fotos comigo, não. Manda assim, ó. Segurando, tá bom? Para a gente fazer o vídeo de artigo. Beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau. Beijo.